Fala galera, estou aqui de volta, depois de longo tempo, para apresentar a vocês esse daqui que ainda não tem nome e é o mais novo integrante dos nossos amigos aqui de casa. Dragão Barbudo, você conhece? Bom galera, vou tentar fazer um vídeo rápido a respeito do Dragão Barbudo. É um animal que é originado da Austrália, o nome dele científico é Pogonavitseps. Desculpa a pronúncia se eu estiver errado. Ele vive em média de 7 a 12 anos, ele pode chegar aos 60 centímetros com o tamanho do rabo. Ele está se alimentando ali de tenebros. A alimentação deles quando o filhote, geralmente são insetos. Depois você vai começar a alimentar ele com mais verduras, mais legumes, essas coisas. A princípio ele come na faixa de 30% de legumes, verduras e os restos, 70% são insetos. Pode ser barata, grilo, larvas. A coloração dele tem várias morfologias. Sunfire, orange, aquele mais laranja ele é orange. Vou tentar colocar aqui na tela umas fotos. Tem os citros, tem vários. Então é um animal muito dócil. Você consegue manter ele em casa, manipular ele. Muito tranquilo, muito fácil também de reproduzir. E um terrário para você colocar um indivíduo já adulto. Eu aconselho se você for criar, você já comprar um terrário para um indivíduo adulto. Porque eles crescem muito rápido. Esse, por exemplo, tem só 3 meses. E ele já está bem grande. Ele vai crescer bastante ainda, mas... Ele está bem grande. Até agradecer a Kikinha, que foi quem me forneceu esse dragão. Que agora eu estou morando aqui em Portugal. Bom, no terrário, você tem que colocar uma lâmpada de aquecimento. E uma lâmpada que imita raios UV, né? Se você for comprar da Exoterra, dessas marcas, tem que ser ou a 8 ou a 10.0. São as mais indicadas para o dragão barbudo. E a temperatura, um lado do terrário, tem que manter na faixa dos 35 aos 40 graus. E o outro lado do terrário, você mantém com a temperatura um pouco mais baixa. Para ele poder escolher onde é que ele vai ficar. Como eles são de animais de deserto, o terrário é mais seco. Algumas pessoas colocam substrato no terrário. Mas eu não gosto de colocar porque eles podem acabar comendo substrato. Quando vai se alimentar, porque eles não utilizam as mãos para se alimentar. Então, quando eles vão esticar a língua para pegar um animal, um inseto. Pode ser que eles ingiram alguma coisa do substrato aí. E possa compactar nos intestinos dele. E ele não consiga defecar e ficando entalado. Ele vai ficar doente e pode vir a óbito. Bom, o que você pode dar de frutas para eles vegetais? Salsa, couve. Eu dou mais salsa, couve. Banana, cenoura, batata. Alguns pepinos. Ah gente, outra coisa muito importante que eu esqueci de comentar. Quando ele é filhote, você tem que dar cálcio para ele e vitamina D3 todo dia, tá? Dar uma polvilhada na comida, nos insetos ou nas vergoduras, nas folhas. E dar para ele que ele precisa de cálcio. Para poder metabolizar a vitamina D3. Beleza? E quando adulto, três vezes por semana já é o suficiente. Hoje em dia tem mais tecnologia, tem outros produtos aí, tipo o Repshy, que é o que eu utilizo. Que é a vitamina completa, é um complemento de alimentação. Além do cálcio, vitamina D3, tem outras vitaminas também que ajudam no crescimento dele. É um pouco mais caro. Aí no Brasil eu acho que é bem mais caro. Mas é uma alimentação completa para o animal. Beleza galera? Bom, não quero prolongar muito esse vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixe o like de vocês, por favor. Para ajudar a gente que agora sim, acho que eu vou começar a fazer mais vídeos. Principalmente sobre o dragão barbudo. Porque minhas aranhas eu tive que me desfazer delas. Para poder fazer essa mudança da Irlanda para Portugal. Então, se vocês tiverem alguma dica aí para poder dar de nome para esse dragão barbudo. Ele é macho, é um jovem de três meses. E quem tiver gostado aí, dá um joinha para a gente, curte. Dá aquela compartilhada nos grupos de WhatsApp que vocês tiverem. Grupo de Facebook. E dá uma comentada aí no nome que vocês acham que pode dar para esse animal. Tá bom? Muito obrigado aí gente. Valeu, desculpa a demora aí para fazer outro vídeo. Até mais. Legenda Adriana Zanotto